Olá! Como decorar a levada do Jazz e depois que decorar, não esquecer? A gente vai usar o Paradiddle Diddle. O Paradiddle Diddle é um dos 40 rudimentos e ele é muito parecido com o Paradiddle. A diferença é que é o Paradiddle mais duas notas de esquerda, de mão esquerda no final. Ficaria assim. A gente vai passar a mão direita para o Ride. Mais rápido um pouco ficaria. Sendo que a gente vai fazer o Paradiddle Diddle começando da quarta nota. Ficaria assim. E toda vez que passar pela primeira nota, a gente vai botar um Hi-Hat com o pé. Então é o Paradiddle Diddle começando da quarta nota. Passando pela primeira nota, a gente bota um Hi-Hat com o pé. Lembrando, a levada do Jazz mesmo consiste no Ride e no Hi-Hat. A caixa acaba sendo um preenchimento. Então não há obrigatoriedade de tocar a caixa nesse momento. Então você pode tirar a caixa. Ficaria. Então você quer decorar a levada do Jazz? Faz o Paradiddle Diddle começando da quarta nota. E toda vez que passar pela primeira nota, você usa o Hi-Hat com o pé. Ok? Espero que essa dica tenha sido valiosa para você. Se inscreva no canal. E clica no sino que aparece do lado aí da palavra se inscrever. E se aparecer alguma caixa de confirmação, você confirma aí. Seleciona. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho